E aí pessoal, vamos fazer mais uma questão da prova aqui da SpaceX, vem aqui comigo, o produto dessa expressão aqui, vamos resolver aqui, é igual a quanto? Pessoal, é o seguinte, log de 12 na base 13, vamos copiar, vezes log de 4 na base 4, perfeito, aqui senhores, a primeira propriedade do logaritmo, quando a base do meu número, por a mesma da base do meu logaritmo, o resultado é o teu logaritmo, então 10 log de 10 aqui é igual a esse? Qual que é o valor? 7, então vou botar aqui, log de 7 na base 4, beleza, fizemos a primeira parte aqui, tudo esse cara aqui multiplicado por log, está na base 12, Aqui senhores, mais uma propriedade do logaritmo, o expoente do logaritmo passa na frente do log multiplicando, então vou escrever essa parte aqui, 4 log de 11 na base 11, aqui, já junta aqui comigo pessoal, Quando meu logaritmo, quando meu logaritmo é igual a minha base, esse cara aqui vale 1, pronto, próximo passo aqui, vezes log de 81 na base 7. Pessoal, o que eu costumo dizer? Sempre fatora o número do logaritmo quando possível, ao fatorarmos 81, perceba que esse cara é 3 elevado a 4, então você no lugar de 81 vai botar 3 elevado a 4. Vamos copiar aqui embaixo, vem aqui comigo, log de 12 na base 3, vezes log de 7 na base 4, perfeito, aqui ficou 4 vezes 1, multiplicado por log de 4 na base 12. Aqui, o que eu faremos? Log de 3 quartos na base 7, vamos aplicar a propriedade do expoente aqui, passa na frente do log multiplicando, ok? Então, esse cara aqui, vai ficar o que? Log de 12 na base 3, vezes log de 7 na base 4, vezes log de 4 na base 12, aqui, vezes 4 log de 3 na base 7. Aqui, pessoal, todos os logs estão multiplicando, mas percebam que cada logaritmo aqui está em uma base diferente. Logo, fica difícil você trabalhar com log com base diferente. Você vai ter que fazer o que? Mudança de base, senhores. Mudança de base. E, para facilitar a nossa conta, vamos trazer todo mundo para base 10, ok? E como que nós faremos essa mudança de base? É o log do logaritmo, que é 12, na base que eu quero, 10, nem vou colocar nada. Dividido, qual que é o número da base? 3. Então, fica log de 3 na base que eu quero. Ah, beleza, professor. Então, aqui, vamos fazer isso para os demais. Log de quem? De 7 na base que eu quero, que é 10. Vou deixar quieto aqui. Dividido por log de 4 na base 10. Perfeito, mudamos as bases. Vezes log de 4 na base 10, dividido por log de 12 na base 10. Pronto, mudamos as bases. Vezes 4 aqui. Log de quem? Log de 3 na base 10, a base que eu quero. dividido por log de 7 na base que eu quero, que é 10. Agora, ficou bem mais fácil trabalharmos com isso aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Log de 12, simplifica com o log de 12. Log de 3, simplifica com o log de 3. Log de 4, simplifica com o log de 4. Log de 7, simplifica com o log de 7. Sobrou quem aqui, senhores? Sobrou só o 4. Resposta correta, letra B. Beleza, pessoal? Até a próxima aí.